Esse ano, nós já estamos ainda aguardando alguma coisa para fazer, mas ele tem uma promessa que o ano que vem vai fazer uma grande administração e vai nos atender aqui na Serra. E talvez, se ele venha atender a Serra, quem sabe que se eu estiver vivo, ou nós estivermos vivos aqui, se nós fizermos uma festa o ano que vem. Não vamos colocar três bandas, mas pelo menos uma nós vamos colocar. A campesina de Rodrigues Altino, que trazia a campesina de Friburgo. Então, talvez o ano que vem nós podamos colocar a campesina aqui em Serra. Não vamos tirar os 96 bezerros, já tiramos, mas podemos tirar uns 15 ou 20 ainda hoje e fazer uma festa tradicional para que nós possamos assistir a festa. Porque depois que nós paramos de fazer, eu não, a minha equipe, era eu, o Badassar Rangel, era o Fernando Nocchi, era essa turma de todo mundo. E aí, eu, o Badassar Rangel, era o meu administrador, Pedro Barbosa, que ficava até meia-noite esperando os bezerros para remarcar. Você já pensou em remarcar? Vim 96 bezerros para saber de quem era o dono. Então, quando chegava o bezerro 96, botava o dono na frente. No outro dia, no leilão, a gente avisava. O bezerro 96 pertence ao seu Armando, que morreu agora, Armando... Aldair de Sousa Lima, que faleceu agora, sexta-feira. Nunca deixou de contribuir com o bezerro. Ele e o irmão dele. Os iúas Ambuja, os iúas Ambuja pagavam os fogos da festa, davam garrote para a festa e os ossos dele davam outro garrote para a festa. Ainda deu ainda a laje para a igreja do Flávio. Tudo isso, eu fiquei devendo obrigação por intermédio da festa. E tenho muita saudade, porque fui vereador e transportei daqui de Glicéria, Sanda, Flávio, Olho, Trapiche e Corro do Ouro, mais de mil doentes para Macaé. Morreram seis pessoas na minha viatura. Nasceram quatro crianças, tem dois com meu nome. Nasceram o transporte que eu fazia. Não ganhava um centavo com o vereador. Nem centavo. E transportei esses mil doentes. Deixamos do outro lado do Rio, a delegacia de polícia. Fizemos o posto de saúde. Fizemos o ginásio aqui, que eu consegui esse barracão com a Sérgio. E fizemos o ginásio aqui. Depois, fizemos o grupo escolar, duas salas de aula. Fizemos alojamento de professora. No grupo escolar, Raul Veiga. Lá no Frádio, eu consegui, com o governador, o grupo escolar do Frádio. O Frádio era tomado pelos fazendeiros. Eu botei o Padre Jesus em cima do trator. O Mário Gabelini marcando. E fizemos cinco ruas no Frádio. Hoje tem 500 e tantas casas feitas. O loteamento que eu entreguei à igreja, a planta, entreguei a Padre Armindo, para o loteamento. Foi feita com o Mário Gabelini, foi aperfeiçoada em campos e entregamos a planta à igreja. Tudo isso nós fizemos com o bom vereador. Mas não foi mais que obrigação minha. Porque quando eu entrei para o vereador, eu entrei com ordenança de fazer, de atender. Porque nós estávamos numa situação difícil aqui. O preso era que embaixo de uma cadeia, o pessoal tomava banho e jogava água assim do preso. Graças a Deus, eu vi a delegacia. O preso nunca mais tomou banho. Dizem que eu digo, bacia. Porque tinha um lugarzinho dele tomar, ser preso. Então, isso foi feito por mim. Então, eu quero agradecer a presença de todos. Com alegria muito grande para mim. E queria que tivesse mais gente aqui.